Sara! Sara! Vamos acordar pra ir pra escola! Ai! Chegou a hora de ir pra escola! Ai! Oh, meu amor! Bom dia! Vamos acordar pra ir pra escola, meu amor? Ai, vamos sim, mamãe! Eu gosto de ir pra escola! Então vai despertando que a mamãe vai fazer a papinha pra você! Bom, vai! Vou levantar! Eu escolhi uma papinha de banana pra fazer pra Sara! Vou colocar aqui no micro-ondas e esquentar um pouquinho! A Sara gosta de papinha de banana quentinha, pessoal! Vou colocar a papinha aqui pra ela, pra ela logo tomar café e poder logo pra creche! Bom, Sarinha! Já acordou! Já tá até sentadinha! Já despertei sim, mamãe! Agora a gente pode agitar o dia! Eu trouxe a sua papinha de banana! Vamos comer pra você logo pra creche! Deixa eu colocar o babador... Vamos lá, Sarinha! Vamos comer a sua papinha pra você poder ir pra creche! Eu vou mostrar pra vocês a roupinha que a Sara com Milona vai pra creche! O material que ela vai levar hoje na mochilinha! Essa rotina é a rotina da manhã da Sara! E se gostam de vídeos de rotina, não se esqueça de curtir esse vídeo! Se inscrever aqui no canal! E colocar o dedo aqui embaixo, no sininho, pra receber o aviso do vídeo! Isso mesmo, Sarinha! Então vamos comer a papinha de banana! Comeu tudo, Sara! Agora vamos lá escovar os dentes pra voltar e mostrar pro pessoal a roupinha que você vai pra creche! Vamos lá! Pronto! Já escovou os dentes! A Sarinha hoje vai pra creche com essa blusinha aqui, olha! Uma blusinha verde com um coração de glitter e um shortinho rosa! Vamos colocar nela e depois eu vou mostrar pra vocês os sapatos e vamos arrumar esse cabelo, né, Sara? É, eu gosto de paquete com meu cabelo bem bonito! Então vamos lá! Pronto, Sara! Já coloquei seu short! Agora eu vou colocar umas meias bem bonitinhas em você! Tem um pompom aqui, olha que fofo! E vou colocar sapatinho verde! Olha que linda ficou a Sara de sapatinho verde com meia de pompom! Agora vamos sentar aqui, meu amor, pra pentear o seu cabelo! Mamãe, eu quero colocar um arco rosa, uma tiara rosa! Ah, então vamos colocar essa tiara aqui que é muito bonita! Mas antes vamos pentear o seu cabelo! Biscuit, a taskatinho verde com o seu cabelo! Eu escrevi uma carta para o meu amor, e com o meu amor, e com o meu amor, Dropped it, dropped it, dropped it! Dropped it, I dropped it! And on the way I dropped it! A little boy, he picked it up and put it in his pocket! Pronto, ficou muito bonita Mamãe, agora mostra pra elas o meu material escolar Claro que eu vou mostrar o que você vai levar hoje pra escola, Sara A Sara vai levar o conjunto de giz de cera Olha quantos lápis coloridos A Sara ainda desenha muito na escola Ela também vai levar essas canetinhas que tem carinhas aqui em cima E vai levar a borracha dela de donuts Eu vou colocar o material escolar dela dentro da mochila Olha que mochila legal, a mochila da Sara Cinza com rosa, é muito legal E cabe todo o material dela aqui dentro Pronto, Sarinha, deixa eu colocar a mochila nas suas costas Olha como é que ficou bonita a Sara com a mochila dela da creche Olha que legal É muito bonita essa mochila, não é, pessoal? Além da mochila, a Sara leva a lancheirinha dela da Moana Está pronta, Sara, pra ir pra creche? Estou sim, mamãe Já estou prontinha pra ir pra creche hoje Pessoal, vocês gostaram da minha rotina da manhã pra ir pra creche? Ah, eu espero que sim Espero que vocês gostem muito e curtam muito esse vídeo Um beijo e até o próximo Tchau Vou pra creche, pessoal Tchau